A CIDADE NO BRASIL Dizem que há baréis de assada Eu acredito que sim Mas acredito que não vem nem para ficar É preciso saber viver Ter forças para vencer As partidas que a vida nos prega sem avisar Quando pensamos que alguém nos ama E nos deixam por coisas fatais Oh meu amor Olhamos para uma vida que passou E caímos no abismo da desilusão Quando pensamos ser amados por alguém E nos deixam por coisas fatais Olhamos para uma vida que passou E o abismo da desilusão Apaga a luz dessa ilusão E a luz dessa ilusão E as partidas que foi Estão pela desilusão E a luz dessa ilusão E a luz dessa ilusão A luz dessa ilusão Perdi-te meu irmão Vai estar sempre ao meu lado Depois de tudo o que aprendi Quero viver um dia de cada vez Como se fosse na véspera do adeus Ela, 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 o meu amor foi dela Foi dela, ela, 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 o meu amor foi dela Sou dela Tu foste aquela que sempre sonhei E julgarei amar dentro do meu coração Sem nenhuma condição E com o meu coração Sem nenhuma condição Na vida existem coisas Que transcendem o nosso desejo Crer e amar, sofrer e ser fiel Sem fiel Dela, ela, 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 o meu amor foi dela Foi dela Dela, ela, 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 o meu amor foi dela Sou dela Obrigada.